Fala, parceria! Professor Evarita na área pra mais um vídeo sobre União Europeia. Já fiz um vídeo, esse é o complemento, esse é a atualidades, esse é União Europeia no século XXI. É o que cai na sua prova, mano. Então, solta a vinheta! Então vamos que vamos, porque aqui é georaiz, geografia com lousa e giz pra quebrar a banca com esse vídeo. Cara, antes se inscreve no canal, deixa o seu curtir e já vamos pro que interessa. Fiz um vídeo, há pouco tempo atrás, sobre a União Europeia. Cara, tá aqui no feed, aqui perto. Onde eu falo o processo de formação da União Europeia, vou deixar ele aqui, ó. Só que ia ficar muito grande eu resolvi dividir esse vídeo em dois e poder dar mais atenção a essa parte de atualidades. Então eu coloquei aqui, ó, União Europeia do século XXI. De novo, assiste o primeiro vídeo. Cara, vai te ajudar. Aqui eu já vou entrar no século XXI, onde eu terminei o outro vídeo. Que é, em 2004, você começa a ter a entrada dos ex-socialistas na União Europeia. Polônia, Hungria, Letônia, Estônia, Lituânia. Depois aí os países da ex-Vugoslávia. E aqui tem a primeira coisa pra você pensar. Você tinha uma economia capitalista da Europa Ocidental e uma economia socialista da Europa Oriental ou Leste Europeu. E havia uma descrepância econômica. A União Europeia sempre prezou por você ter a economia mais ou menos equilibrada entre os membros. Certo? Então aqui você gerou uma grande descrepância. E a partir daqui esse desequilíbrio começa a ser sentido. Vareta, como que esse desequilíbrio começa a ser sentido? Muitas pessoas vão querer sair da Polônia, da Hungria, pra ir trabalhar na Alemanha, na França, na Inglaterra, nesses países mais ricos. Então você começa um movimento migratório e uma época se falava assim, o bom polonês. Quem é o bom polonês? É o cara que trabalha na Alemanha ganhando aquilo que um alemão não aceita ganhar. Então você gera, começa a gerar um desequilíbrio salarial. Então é o primeiro desequilíbrio que você tem no bloco. Passando os anos, você continua com a entrada nesses países do leste europeu. E a gente tem em 2008 a crise econômica, que lá começa com a crise imobiliária, depois vira a crise do setor financeiro e afeta o mundo todo e muito forte a Europa. E essa crise de 2008 vai afetar principalmente os países mais frágeis da zona do euro. Lembrar lá, a zona do euro são só os países que usam o euro. E esses países mais frágeis ficaram conhecidos como PIGS. Ela é uma sigla. Quem é PIGS? Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha. Esses países começaram a precisar de uma forte ajuda desde 2008 para se recuperar economicamente e chega ao ponto de, em 2011, ter uma crise tão grande, tão grande, tão grande, que quase que a Grécia sai da zona do euro. Cara, a Grécia meio que faliu, teve troca de presidente, foi um caos político e econômico na Grécia. Foi a maior crise econômica que eles passaram, o momento onde você quase fragmentou, você quase quebrou. E era justamente comemorando ali 10 anos do euro. Se um país quebra, poderia ser a saída de vários outros países dessa zona do euro. Cara, o euro foi feito pelo marco alemão, então é uma moeda muito valorizada, é mais cara que o dólar. Para alguns países que aderiram, isso gerou um desequilíbrio, porque eles usavam a moeda menos valorizada como forma de atrair investimento. A China faz isso até hoje, a China desvaloriza a sua moeda para atrair mais investimento, para poder ter mais força comercial. Então, esses países perderam isso, somado com a crise de 2008, afetou demais, demais, demais. Ainda indo em ordem cronológica, você lembra que a partir de 2010, você tem lá 2011, 2011, dezembro de 2010 começa na Tunísia, 2011 se espalha pelos outros países árabes, a Primavera Árabe, cara, a Primavera Árabe vai culminar na Guerra da Síria, a Guerra da Síria, um conflito que demordou aí 10 anos, hoje já o Bachar Al-Assad ganhou o conflito, apesar de você ainda ter foco de resistência rebelde, mas gerou uma das maiores crises de refugiados que você já viu. Vocês lembram das imagens das pessoas indo para a Europa, para aqueles barcos, aquela foto que ficou famosa do menininho que apareceu morto boiando nas praias da Turquia, certo, um menininho sírio que estava tentando atravessar via Turquia de barco para poder chegar na Europa. Cara, no meio dessa crise, alguns países querendo receber, alguns países não querendo receber, a Angela Merkel, nossa, grande estadista do século XXI talvez, ou uma das grandes, vai lá, bate o pé e organiza um plano de abrigar esses refugiados da União Europeia. Então todos os países da União Europeia eram obrigados a receber refugiados sírios. Cara, aqui já tem uma coisa importante, muita gente não vai querer, você já tinha uma xenofobia dessa extrema direita, então guarda essa palavra, uma xenofobia acontecendo. Ah, esses estrangeiros estão roubando nossos empregos, estamos vindo de uma crise econômica. Ah, esses estrangeiros estão vindo aqui e acabando com a nossa cultura. Quando chega essa quantidade de árabes, esse nacionalismo cresce, essa extrema direita cresce e vão começar a surgir os movimentos contra a União Europeia. O que é isso? Movimentos dentro dos países que vão se colocar contra a União Europeia, por uma saída da União Europeia. Falando que, para quem não sabe, as leis da União Europeia sobrepõem as leis nacionais, para reverter isso ou até sair da União Europeia. Esse movimento vai ser tão forte, tão forte, tão forte, que vai repercutir em outras coisas, como por exemplo o Brexit. Você ouviu muito falar disso, se você prestou vestibular nos últimos anos, ouviu que está nos últimos anos, caiu demais, demais, demais. Brexit, o que quer dizer isso? É reino unido saída, certo? A saída do Reino Unido da União Europeia. Em 2016, acontece um plebiscito no Reino Unido para sair da União Europeia. O que eles estavam alegando? As ajudas econômicas que eram dadas, tanto para os países em crise, quanto para os países do leste europeu, e isso é legal falar, a União Europeia investe uma grana nesses países do leste europeu para tentar reduzir a discrepância econômica. Somado com a grande chegada de refugiados, cara, teve um lance que foi o seguinte, o Estado Islâmico mandou aquelas mensagens falando, ó, estamos enviando não sei quantas células terroristas infiltradas no meio dos refugiados, isso começou a gerar um caos no Reino Unido, na Inglaterra, que é um país que já sofreu com muitos atentados terroristas. E uma questão econômica. Aqui, presta atenção. Na União Europeia, você tem que fazer os acordos, sempre União Europeia com o outro país ou outro bloco, certo? Sempre acordos em bloco. E não é fácil fazer um acordo com 27 pessoas assinando. Mano, se eu tiver quatro amigos, você não consegue pedir pizza. Imagina 27 pessoas tendo que aprovar por unanimidade um acordo econômico. Isso dificultava e travava alguns acordos. E os ingleses, os britânicos, queriam poder ter a possibilidade de fazer acordos bilaterais. Pela regra da União Europeia, você não pode fazer acordo bilateral. Ou é o bloco ou é nada, certo? Fazendo uma pausa que eu não coloquei aqui na lousa. O próprio acordo que está emperrado de lá de 2019, entre Mercosul e União Europeia, olha, Mercosul, União Europeia. Os dois blocos têm a regra de União Anduaneira, aonde todos os membros de um bloco têm que aprovar e todos os membros do outro têm que aprovar para que a coisa aconteça. Não pode só um país aprovar e o outro não. Tem que ser unânime dos dois lados. E isso é uma regra que dificulta as negociações, que proíbe as negociações bilaterais. De certa forma, o Reino Unido achava que isso seria melhor. Resultado, tem todo um processo muito desgastante, tanto politicamente quanto economicamente, mas em 2020 oficializou a saída. Vale a pena falar o seguinte, a economia britânica sofreu muito prejuízo com isso. A bolsa caiu, hoje você tem dificuldade de abastecimento, porque muitos motoristas que faziam entrega são de outros países, e aí o cara não tem mais visto de trabalho, tem que parar na alfândega, coisa que não parava. Então você teve até crise de desabastecimento e inflação acontecendo. Então não é um processo simples desvincular uma economia que estava vinculada desde 73. Isso trouxe vários e vários problemas, e hoje tem gente que já fala que foi um erro ter saído. Mas eles saíram. Dessa votação e saída, é legal fazer duas questões. Primeiro, jovens e idosos. Os jovens queriam permanecer na União Europeia. Por quê? Porque possibilita que eles possam mudar de país, viver novas experiências, novas oportunidades de trabalho. Os idosos queriam sair da União Europeia. Só que como todo país europeu, e isso também é um problema da União Europeia, são países envelhecidos, já com dificuldade de mão de obra e tal. Então os idosos vão ser maioria. Então os idosos decidiram o futuro dos jovens. Os jovens não tiveram controle sobre o seu futuro. O cara que está lá para se aposentar, o aposentado votou, e não deixou mais o jovem poder ter essa liberdade na União Europeia. Outra questão é sobre a Escócia. A Escócia, na verdade, e a Irlanda. Quando eu falo de Reino Unido, eu estou falando de Irlanda, Escócia, País de Gales e Inglaterra. A Inglaterra é a mais populosa, certo? Por isso, o que acaba dando a votação dela pesa demais. Mas o que aconteceu na votação? Foi que a Inglaterra e o País de Gales votaram para sair da União Europeia, majoritariamente, mas na Escócia e na Irlanda, eles queriam ficar na União Europeia. Então, a Escócia, que já tem um movimento separatista, que já tem vontade de se desvincular do Reino Unido, cara, é tudo que ela queria, e dizem que isso pode acontecer nos próximos anos. Em 2014, dois anos antes do Brexit, houve um plebiscito na Escócia, para ver se a Escócia ia continuar ou não no Reino Unido. Ganhou para que ela continuasse no Reino Unido. E sabe qual que era o maior argumento? Estar no Reino Unido significa estar na União Europeia. Esse argumento não existe. Então, a qualquer momento, pode surgir um novo plebiscito nessa região. Certo? Trazendo ainda a questão política, Polônia e Hungria são governados por presidentes de extrema direita. Vitor Orbán, por exemplo, da Hungria. E olha que engraçado, esses países são os países que mais recebem dinheiro da União Europeia, para poder se desenvolver. Mas, com esse nacionalismo de extrema direita, eles começaram a questionar várias regras da União Europeia, falando que não vão cumprir, não vão cumprir. A Polônia tinha, correu o risco até de receber uma multa. Receber multa significa parar de receber essa ajuda econômica, que é enorme para a Polônia. Então, os dois países de extrema direita, que recebiam muita ajuda, criticavam e se posicionavam sempre contrários à União Europeia. Esses caras de fora querem mandar aqui, aqui é nacionalismo, não. Ganhando o dinheiro, os caras querem. respeitar as regras não. Mas, tudo isso foi abalado por quê? Bum! Guerra da Ucrânia. Cara, a guerra da Ucrânia fez com que esses presidentes, principalmente da Hungria, que tinham uma proximidade com Vladimir Putin, se colocasse contrário, e todos os problemas que você tinha dentro da União Europeia, todos os pequenos rusgas, todas as pequenas discussões, fossem colocadas de lado, e todo mundo se uniu para se posicionar contra a Rússia do Vladimir Putin. Então, de certa forma, a guerra da Ucrânia está servindo para reunir, reunir, para novamente unir e fortalecer a União Europeia, porque mais do que nunca, eles vão ter que se posicionar como um bloco coeso para poder aguentar as sanções econômicas que vão ser feitas na Rússia, e criar novas estratégias energéticas. Então, para o Putin, que ele sempre quis minar a União Europeia, a ideia do Putin sempre foi dificultar a União Europeia, porque ela é mais fraca, é mais fácil para ele ganhar a área de atuação. Essa guerra, na prática, nesse quesito, deu errado, porque a União Europeia voltou a se reunir, voltou a se fortalecer, voltaram a se conversar, até os membros que estavam mais brigadinhos, voltaram a falar, não, União Europeia, estamos juntos para tudo, aqui é nós, vamos fechar todo mundo junto. Certinho? trouxe então aqui algumas atualidades sobre a União Europeia, saímos de 2004 e chegamos em 2022. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, respira fundo, esse é o ano da sua aprovação. Bora para a facul. Tchau.